Aí vem o Joãozinho campeão da pista nesse momento velho, Califabu vem Na altura do protetor sensacional, começou agora meu povo, começou, começou mais rápido Ficou tudo o Joãozinho, vai, é pra fazer, valeu Aí vem pra pista, aí é o Lomarco Coelho, é o Lomarco Coelho Hoje o Mourinho vem no carro, manda na marca Aí é o Lomarco Coelho, é o Lomarco Coelho, é o Lomarco Coelho Aí é o Lomarco Coelho, é o Lomarco O Lomarco Coelho, tem 6 metros 1, Garaboco Coelho, é o Esquimwo Porto do Sábado Fermin Lo, tipo que existe derrubou que a mulher dessa luta é essa orça O primeiro lugar reservado em terceiro, ficou aí 30 mil para o campeão e duas zaga de 15, ok? Primeiro, aí vem aí o SEMETAL, gente falando. E aí o furaco é todo, Ibrahim botou a mão na taça, já vem campeão, viu? A taça do ouro aí, ele é o SEMETAL e fica aqui, o janeiro, aí é janeiro, vem aí no furacão, o ouro, o furacão vem voando, vem, a construção da guarda velha, tá com você, eu tô com a força também. O janeiro já não tu vem, a sua volta sensacional vai com você agora, já tá só tem que ser meu braço, segura, janeiro. Vamos lá, vamos lá. Arturo na frente, voltou a mão na taça de campeão, SEMETAL, MASSANIL, é você que vai voar. O microfone do comandante da Fisca lá. Atenção para a seguir, ele é do Tadejú, aí ele fez a volta, ele foi controlou, lá no círculo da campeão, vai do Vitoro, aí é do Vitoro, vai do Vitoro, vai do Vitoro! O jogo vem água, vai do Vitoro! O projeto Black to Black, XJGC, estamos ao vivo direto de Bezerbus, Pernazú, 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 Pernazú. Pernazú, 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 Pernaz É a disputa de gente caramba, viu? É a disputa de Tifarga, Tifarga, meu amor. Doutor Doutor, vem voar comigo. Você tá mais, né, Jorga? A primeira vez. Ele vai se abrindo, vem controlando, agora irá indo, vem aí. Doutor Doutor Doutor, vem com ele. Passou a força sensacional, vem controlando agora, essa nação não tem a outro. O pai tem que botou. O pai tem que botar, o Jornalismo do Pito da Turma novo. A primeira vez. A o Senna, que vem na pista agora, tem que botar. Aí vem ele. Ele vai trabalhando, vem controlando agora, o garoto vem com tudo, agora vem aí. Passou a força agora, essa nação não. Soltamos, tifarga, o garoto vem controlando agora, o garoto vem controlando agora. O garoto vem controlando agora. Ele resolveu. haha Jogo virou. Jogo virou. Ali e ali. Ai s bem grande. Ahhhhk. Eu tô assistindo na Jogo. O título agora ficou na bola aí do Paraná, o Copinho de todos e forçando a maçanilha O que é o Jornal da Manhã? Eu queria parabenizar o Zé Gabrião, todo o time do JPG, XJPG, pelo grande adentro. Como é que traz aí o sangue do grande galerão do Doutor? Bom dia, prefeito, boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui. Por mais que o inimigo tente derrubar a gente, mas quem tem Deus no coração e tem fé em correr atrás. Antes de eu falar a emoção que eu estou, eu queria dizer que eu quase que não trazia essa besta para cá. Ela passou 60 dias machucada de repouso. Eu comecei a montar segunda-feira, que agora fez oito dias. Ela teve um pequeno problemazinho e ainda tive que ficar poupando sem poder trabalhar como deveria. Um animal novo que nunca saiu de casa, nunca passei ela nem numa pista de um vizinho. Nunca competiu para nada a primeira vez. Isso já gera uma emoção muito grande. O cabra está acolhendo os frutos do trabalho da gente. E quero agradecer ao meu parceiro aqui. Porque eu, metade desse prêmio eu devo a ele. Não só por estar aqui, mas eu. Mas como ele é montador também lá na nossa cidade, nós dois montamos um cavalo. Estamos sempre trocando ideia. Sábado ele foi passar lá em casa, esse cavalo dele. Eu passei a besta. Ele me deu uma dica que foi crucial para eu estar aqui agora. Não foi estar aqui hoje não, para eu estar aqui agora. Eu devo muito isso a ele. E é uma satisfação muito grande, né? Ser campeão de um projeto lindo desse, de um cavalo que eu sou fã de verdade. Já tive a oportunidade de ganhar outros filhos do Dom Touro, o Vati Touro, a de Elma, que foi campeão aqui também. Já passou por minha cela. E sempre fui fã demais. E eu quero oferecer esse prêmio dedicado à minha família, à minha esposa, minhas filhas, meu filho. E é isso aí. Quero agradecer ao Jesus, achando a satisfação estar aqui de frente ao homem, porque o cara também é fã. Quero só até agradecer. Agradecer na palavra gratidão, não tem outra palavra não. Agradecer na palavra gratidão, não tem outra palavra. Parabéns. Parabéns. Vale, parabéns. Parabéns. Gente, são homens, para fazer a entrega também aqui, nesse seu troféu. Cozado em piscina, viu? Como é que vai fazer para você aí, assistir essa prova aqui ao vivo, participar e ver o projeto dando certo aí, na sua primeira investida aqui. Cara, estou muito feliz, queria parabenizar esse marco maravilhoso, acho que o mundo do cavalo é isso, a gente vê as lágrimas descendo, a gente, a cada dia eu entrei o cavalo e viverei, agora confia, faz menos de uma, mas a cara de que passa mais a minha paixona por esse mundo, é essa emoção, é essa lágrima que sai, falando do cavalo, de tudo, que faz a gente amar a cada demais, então estou muito feliz com esse projeto, junto com meu amigo Jay, meu sócio, então tudo como ele falou, é comprovado já, a gente só está comprovando, não está provando, não está comprovando, que é uma das maiores genéticas do mundo, queria parabenizar ele, que sempre agradece a sua família, agradece o seu parceiro, a terra do nosso grande Luiz Gonzaga, rei do Bailão, que se não fosse ele também estar aqui, cantando forró, parabéns, e será meu fã agora, será meu fã agora, sou seu fã também, estamos juntos, só de pão para a vida aqui, e viva o doutor, vem para comigo. Parabéns a todos, esse dia hoje aqui, Deus já tem escrito, estou aqui ao lado da minha família, e do meu amigo e irmão Xande, escrevendo cada letra desse projeto, obrigado Xande, por acreditar no doutor e acreditar na vaquejada, creio eu, com certeza, que vamos morar no céu, e fazemos uma grande história junto desse cavalo, preciso do senhor. Pois eu estou aqui, mas eu estou aqui, meu filho, está me dando na vaquejada, nem está na vete, está passando, vem lá comigo. Parabéns, parabéns Xande, parabéns Xande, parabéns Xande, parabéns Xande, parabéns Xande, parabéns Xande, parabéns Xande.